Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Alnahari, dessa vez pessoal, estamos aqui com a Bat, verde, boladona, do comando E o nosso personagem com esse roupão Mano, esse roupão tá mito demais Vamos confirmar aqui a Bat, galera Deixa eu ver quem tá aqui na sala É o Dra Daniel, ele tá nadando de boa O Gabriel também tá aqui nadando O Adriano nadando O Patrícia também tá nadando O Lucas Gamer e o Iviana Um salve todo mundo que tá participando aqui do serviço, beleza? Vamos lá fazer essa corrida pessoal Eu peguei essa corrida lá no comando Então, muito obrigado ao maninho que fez a corrida Já começou a explodir no tudo, quase fiquei surdo Eita, teve algumas pessoas que já morreram Ainda bem que a gente já não começou morrendo Menos mal, né? Nossa, velho Que da hora, velho É, eu fui o único que comecei de pé na moto Calma aí Meu Deus do céu, Berg Ainda tem coisa pra explodir Nossa senhora A gente vai ter que passar tudo isso aqui Ui, meu Deus do céu, mano Pneu dá uma agulhinha do caramba Passei Calma aí Uh, meu Deus do céu Maluco Que medo desse busão Nossa, teve um cara que passou a milhão ali O cara é zica, dá balada, velho Cadê o cara? Ih, ele caiu O cara teve a maior sorte de passar a milhão Por onde é? Ah, tanto faz Vamos pela direita Não sei porque eu prefiro a direita Às vezes eu prefiro a esquerda Mas quase sempre eu vou pela direita Esse aqui acho que é só ir devagar Ou tem trap Tem trap Beleza, vamos assim Acho que deve ser porque eu sou destro, né? Será que a gente consegue subir aqui, velho? Ah, dá pra subir Bom Vamos voltar por onde nós viemos Que é melhor Que eu não quero restaurar, moleque Vamos lá Se a gente restaurar a gente vai perder um pouquinho de tempo ali Peraí Além do tempo que já perdeu, né? Calma Vamos na paz, Zéu Na paz e tranquilidade Olha, o pessoal ficou travado ali Que viagem, mano Vamos aqui Namorosinha Pra onde será que a gente vai? Será que vai ter que voltar pra cá? Calma aí Eita Pra onde é, velho? Deixa eu restaurar isso aqui Mano, que mapa louco, velho É... Ah, beleza Tá, por aqui Era só restaurar mesmo Será que a gente vai cair vivo? Será que a gente dá essa sorte e eu vou entrar restaurando? É, não adiantou de nada Porque quando você morre Não tem como restaurar E se a gente tivesse feito isso aqui perfeitinho, velho? Teríamos feito... Sem morrer nenhuma vez, moleque Que viagem, mano Galera, é o seguinte Vamos fazer a repeteca Eu vi que tem como fazer com a Sandy King Bora fazer com a Sandy King, então Que deve ser bem mais hardcore, então Bora trabalhar aqui Uuuuuh E partiu Vamos lá, galera Agora, Sandy King SWB Vamos confirmar aqui E... Tá o... Que isso, velho Que viagem é essa? Tá um dentro do outro Tá todo mundo dentro de todo mundo Eu não tinha nem percebido Como assim? Eu acho que só o Rafa que entrou ali Ele não tava no anterior Mas... Vamos lá Porque agora vai ser bem mais difícil Acredito eu E... Tá modo padrão ainda, beleza? Pra não ficar... Fácil no... Se fosse fantasma Vai ser muito fácil, né? E... Meu Deus, o céu Vai ser muito difícil Mas... Deve ter dois caminhos, né? Ó, tem pela direita e pela esquerda Caiu um treco de explosão Bem aqui na minha caçamba Hehehe Que da hora Já pensou? O cara vai querer me passar no final Aí eu vou... Taco esse bagulho nele Ele explode Pô, os caras tão travando ali já, mano Calma aí Velho, isso aqui é muito tenso Velho, isso aqui é muito tenso E o tamborzinho tá ali Hehehe Eita, velho O branquinho ali já deu pão Ô, jovem Ele também tá com o tamborzinho atrás Eita, ele recuperou É o bichão mesmo, hein? Hehehe Que isso, cara? Não, você não vai fazer isso Olha a cozice, mano Sai daí, cara Sai daí, cara Põe, Viana Vamos deixar ele ir Acho que ele vai cair Beleza Mas eu não sei qual era a fé dele, né? Mas Não vamos questionar As habilidades do cara Calma aí aqui Ó, a gente vai de boazinha aqui Se a gente for muito rápido Eu acho que Que não vai dar certo Vamos, Zé Foca aí Foca nas habilidades Foca Boa Travou Hehehe Não deu muito certo, não Calma aí Vamos dar aquela balançadinha Vamos lá Balançadinha, balançadinha Balançadinha Não deu certo Então vamos restaurar Pra não atrapalhar a galera Beleza Caminho aberto Pessoal Ó, nessa parte aqui Eu acho que a gente vai De boa Mas na parte do pneu Eu acho que a gente deve acelerar Um pouquinho mais Nossa, essa parte aqui Dá uma agonia Fica indo, tipo Tombando pra esquerda Tomando pra direita Quase Olha onde eu travei Se alguém batesse Meia Hehehe Pera aí Uh Quem sabe Quem sabe ainda tem salvação Quem sabe ainda tenha salvação Ou não Pera aí Vamos jogar aqui pra trás Dando ré E jogando pros lados Não tá dando certo, não Pera aí Vamos dar uma aceleradinha Bora, Zéu Bora, Zéu Moleque Que isso Que recuperação, galera Calma aí Vamos cantar um pouquinho De pneu aqui Sobe Bora lá Uh Show Meu Deus Essa parte aqui Dá um medo Absurdo Eles vão fazer Aquela baliza Baliza não A gente vai Só manobrar aqui A Sandy King Pera aí Vamos cantar Pneuzinho aqui Beleza Nossa Tive muita sorte De passar ali Epa Sandy King Tá patinando Boa 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 Meu Deus do céu Berg Como a gente vai Virar aqui Rapaz Ferrou Pera aí Vamos subir Um pouquinho Assim Agora vamos tentar Jugar a tração Pra cá Não Apertei o bolinho Sem querer Eu ia conseguir Que droga Mano É muito tensa A corrida Mas que da hora Tô curtindo pra caramba Sandy King Tá bem mais hard Opa 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 Não vamos cair aqui não Pera aí Eita Calma aí Sandy King Será que a gente vai de ré Aqui Pera aí Volta 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 Uh Meu Deus Eu sou muito piloto Do Sandy King Pessoal Que que é isso Velho Acho melhor a gente tentar Jogar logo Ali pra direita Que deve ser mais fácil Vamos fazer Essa aqui Hum A intenção foi boa Mas só precisava Ser um pouco mais justo Ali Pera aí Vamos lá Ó O Patrese Tá quase conseguindo Vixe Se ele chegar aqui Vai ficar um pouquinho complicado Pra mim né Minha vida vai complicar Um pouquinho Acho que ele vai conseguir Pera aí Vamos passar aqui Do busão Nossa Essa parte aqui Dá uma agonia Deixa eu passar jovem Deixa eu passar jovem Deixa eu passar jovem Beleza Ele vai conseguir passar Foi Show Show Olha que sorte Quando eles passaram Eu consegui passar aqui Vamos pela esquerda agora Já que Com a Bat Nós fomos ali pela esquerda Mas deve ser a mesma coisa né Pera aí Vamos centralizar Não vamos querer cair aqui Mas eu Olha que você consegue Moleque Nossa Olha o mar lá embaixo Imagina isso aqui Na vida real Eu ia ficar Todo cagado de medo Opa Não tô enxergando nada Velho Pera Volta não Sandking Não tô enxergando nada Bicho Coloca a primeira pessoa Puta que pariu Ferrou Ferrou galera Beleza Agora deu pra ver Caraca Que medo que deu Velho Aqui eu acho que dá pra gente Ir de boazinha né Como a Sandking é maior A gente consegue passar Entre esses espaços De boa A moto ainda poderia cair né Sei lá Até dar uma bugada Porque aí acho que ela não conseguiria cair Nesse espaço aqui não Opa Só Ó Só deixa ela ir Só deixa ela ir E vai dando aquele estoquinho no freio Pra não embalar Beleza Agora a gente vem por aqui Show Bora Só de King Meu Deus Não cai não Não cai não Não cai não Não Filha da mãe Ai meu Deus do céu Pera aí Eita o cara já chegou aqui Que rápido velho Eu fiquei vacilando ali na parte Na parte que eu fiquei com dificuldade de passar Acho que o cara passou de boa Vamos Pera aí Ele já tá atrás de mim Já tá atrás de mim Se eu vacilar Ele vai me passar a perna aqui Pera aí Pera aí Vai pelo outro lado Mano Isso aí Bora Lecote Pera aí Foca nas rodinhas Cadê o mano? Ih, ele tá ali Karma aí Show Show Show, 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 show Já vamos restaurar Restaura, 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 restaura Restaura que a gente já vai spawnar retinho Isso, mano Haha, moleque GG, galera GG Agora só dá aquela giradinha assim no ar Uh Hihihi Moleque Mais uma aqui, galera Vamos finalizar isso aqui, ó No cabrinho de pau Ah Ih, ih De ré Beleza? Tamo junto, galera Se vocês curtiram o vídeo Clica no gostei E adiciona aos favoritos Beleza? Hoje de tarde eu vou estar gravando lá na Xbox One Então, quem for do Xbox One Fica de olho no Twitter E... É, acho que eu fiquei umas 3 ou 5 horas Eu fiquei mó tempão aceitando a galera no comando do One Aí já tem bastante gente pra aceitar de novo Então, tenha paciência, pessoal Que tá só eu e um amigo mexendo lá no comando Tá dando trabalho E, ó O Patreza, ele já foi logo atrás da gente ali Só alguns segundos de diferença, velho Se eu tivesse vacilado um pouquinho mais Ele já ia chegar ali Roubando nossa posição que nem um ninja Mas, é isso aí, pessoal Deixem aquele like E, galera do One Fica ligado no meu Twitter Quem não sabe, meu Twitter é OGamerZeal, beleza? Ó, o Patreza, ele só terminou a corrida e vazou O cara tava com pressa mesmo, velho Ele quer ir almoçar Tamo junto, galera Valeu Falou E até mais Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!